Eu sempre vivi em Paraisópolis, lutando pelos meus sonhos com a ajuda da minha família que I love muito. O grego, que já foi meu namorado, acha que manda em tudo aqui na comunidade. Quer ser a primeira dama de Paraisópolis? Ele não aceita que eu não quero mais nada com ele e que agora meu coração tem outro dono. O Benjamim. Quando eu conheci a Mari eu fui pego de surpresa. Eu não achava que alguém fosse mexer tanto comigo. Eu já tenho uma namorada, a Margot. Só que agora eu não sei se a gente ainda tem um futuro juntos. Pois se depender de mim, nenhuma salafrária vai roubar o meu filho. Muito menos se vier de... Hum... Paraisópolis. Já basta o que eu aguento sendo vizinha dessa gentalha. Essa comunidade só serve pra uma coisa. Deixar eu e o meu marido Gabo mais ricos com o negócio que nós estamos planejando. Eu ainda vou convencer o Benjamim a ficar do nosso lado e esquecer essas imprestáveis que vivem atrás dele. Eu sou sua mãe. É. E uma mãe de natural, isso sim. Segunda estreia a sua nova novela das sete. I Love Paraisópolis.